Lado a lado Ei pessoinhas, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com um especialista em filtros, em Disney e várias coisas legais Igor Seringer Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer, obrigado pelo convite Ah, lindo, maravilhoso Não, eu confesso que eu falo seu nome errado, sabia? Ah, não tem problema, sabendo falar zã é mais ou menos, é Seringer Seringer, né? E eu chamava você de Igor Seringer Por que eu coloquei um, 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 um? Eu acho que é porque é um nome estranho e aí as pessoas tendem a falar como se fosse gringo Seringer, não, é Seringer mesmo, gente Ele é lindo que nem um anjinho de luz mesmo Se apresenta um pouco pras minhas pessoas, pra elas te conhecerem mais Então, eu falo muito sobre lifestyle, muita coisa de viagem e um pouco de tudo E menos dublagem, que eu não sou bom Ah, quem sabe? Você já testou? Já Já? E não, Deus doido Onde você testou? Ah, tem um vídeo que eu tentei dublar umas coisinhas, eu não gostei muito Não gostei? A cada um tem o seu dom, certo? Não é verdade? Você também já foi trabalhar na Disney, né? Já Nos parques da Disney Eu era caixa Você era caixa? Quando a pessoa chega, tipo, ah, quero comprar, tipo, ah, obrigado Quero uma orelhinha É Eu falava, não, eu pegava, escaneava E comprava, enfim, comprava não Não, vai, vai Você Entendemos que ele entrava, cobrava Obrigada, obrigada, gente Era muito legal E você quer ir de novo ou não pode? Não, eu posso, tem outros programas Eu já me apliquei três vezes, mas não passei Não passou Acho que eles não gostaram, então Eu acho que você foi muito confundido com o príncipe, então eles falaram, ah, não, não vamos levar esse menino de novo, não, porque... Ah, não, mas muitos brasileiros falavam pra tirar foto, porque eu já tinha canal Você já era famoso, né, Maurício? É, a minha coisa O manager não gostava muito, não Ele ficava, a gente, para de tirar foto, vou falar não? Vamos dizer, I am celebrity Em Brasil E você faz filtros também pro Instagram? Faço Você ficou, você foi o primeiro brasileiro a fazer os filtros no Instagram, certo? De influenciador, sim Ah, sim, de influenciador, porque já teve Danita e outras coisas De influenciador, né? De influenciador, eu fui a primeira a ter e fazer, assim, e aí galera usa bastante, você provavelmente já deve ter visto eles, talvez você nem me conheça, mas já viu meu filtro Com certeza, até porque, por causa disso também, você é um bom no Instagram, eu fico muito feliz porque você merece, já tá bastante tempo aí E a gente tem que enaltecer pessoas do bem e pessoas que estão lá na luta faz muito tempo e você é um deles Obrigado Ah, então, muito feliz! Hoje, gente, vamos falar agora sobre Disney, né? Porque se a gente for falar sobre Disney, sempre... Conta, conta qual é o conteúdo do vídeo O conteúdo do vídeo é o quanto nós sabemos sobre Disney Tem esses quiz no BuzzFeed e eu peguei um quiz, tipo, muito difícil sobre Disney Então, você tá pronto? Tô, mas como é que funciona? É eu contra você ou a gente pensando junto a resposta? Assim, um eu respondo, um você, um eu com você, um eu com você, vai alternando E aí no final a gente vai ver quem que sabe mais, com certeza é você Mas é uma competição leve, entendeu? Tá bom Beleza? Vamos começar agora o primeiro teste, que é umas perguntas aleatórias de vários filmes da Disney Vamos pra primeira Tá, eu começo Você começa De qual lugar vem o Duque do filme Frozen? Wester... Wester... Westergaard... Wessenton, Washington e o Whindersson O Whindersson? Olha Ah, eu acho que é o Whindersson Eu confesso que eu não sei Não sabe? Eu acho que não é o Washington e não é o Whindersson Ah, acho que essas não Eu vou chutar a primeira, o Westergaard Não, é o Wessenton Eu sabia essa Ah, eu não sabia, ele nem é importante O que é o Westergaard? Esplanando o nome Quem é o Duque de Westergaard? É o que ele fala Quem que ele é mesmo? É do filme de Frozen Frozen Não, não Ele quer o trono da Elsa de qualquer jeito Então ele quer trollar tipo a Elsa, entendeu? Fazer, ó, mata a Elsa lá, entendeu? Eu não sabia onde ele era Vamos para o próximo Além de Jasmine, a Disney tem outra personagem da franquia das princesas Que tem um nome que vem de uma flor Kida, Mulan, Rapunzel, Merida Tudo bom? Gente A única que eu não sei, que eu não conheço é essa Kida aí Agora, Rapunzel não é uma flor Nem Mulan, é Merida, eu acho Pode ser É da Mulan Gente, eu não sabia disso Nem me, olha Deve ser em outra língua Também sou, não é Não é possível Porque o Brasil não tem nada Não tem flores chamadas Mulan Tem? Quem é essa personagem da série animada dos 1001 Dálmatas? Nossa, eu nunca vi a série animada dos 1001 Dálmatas Ó, mas vamos lá, por eliminação Não, sim Eve Isma Margarida E Cruella Criança Eu não acho que Isma e Margarida é Não, Isma é do Todo mundo Não Não, é a nova onda do Imperador Margarida não é Então eu tô entre Eve e Cruella Criança Olha o cabelinho É, o cabelinho Cruella Cruella Criança Aí não é É a Eve? Não é A gente não sabe nada sobre a divs Nenhuma pena mesmo Já deixa seu like Já se inscreve no canal Já compartilha com seus amigos Ativa o sininho E siga tanto eu, tanto o Igor Nas redes sociais Que a gente sempre posta coisas legais lá Então, porque a gente já tá errando tudo aqui Então, pelo amor de Deus Talvez É a minha vez? É Como se chama o cavalo de Hans De Frozen Nunca ninguém falou isso O Hans Trouben Frut Brombeer Citro Ai, eu não sei A esquizinha é difícil, viu? É Citro Eu coloquei Bombeer Minha vez Qual o nome da irmã mais nova do Andy De Toy Story? Ai Não é Bonnie É Molly Molly Tem Hannah, Emily, Bonnie e Molly É Molly É Molly? É Molly Molly, é Molly Olha, eu fui o primeiro a acertar até agora Você não acertou nada, né? Nossa, tudo bom Obrigada Ai, você Você foi acertado, Igor? Com um pouquinho Ah, então tá Você tá ganhando Tomei No filme Aladdin os 40 ladrões Aladdin contra seu pai Que ótimo Parabéns, Aladdin Qual o seu nome? Aladdin Shariar Aziz Cassim Ou Franz Eu acho que eu sei Fala como você acha que é Eu não faço ideia Eu acho que é Shariar Ou Cassim É, eu acho que é Shariar também Mas tá na tua vez, vamos lá Shariar Era o Cassim Era o Cassim E eu fui o Chariar Droga Minha vez As trigêmeas Que tem uma queda por Gaston São conhecidas por Common Tô com a sua ideia O quê? Não faz ideia Você já reparou Nessas personagens desse filme? Não Eu acho que esse quiz é dos personagens sem cudares da Disney Que ninguém liga Que ninguém liga Tem a Sorcelerias, Bimbetes, Blomas e Forte Triletes Eu vou escutar no primeiro Sorcelerias Bimbetes Nossa, que ela tá feita Que é? Como se chamam os irmãos de Wendy? Ah, essa eu sei Ixi, eu não faço ideia Jorge e Daniel A dupla de... José e Pedro João e Miguel Júlio e Paulo Qual era, hein? Júlio e Paulo Era João e Miguel Droga Meu Deus Eu não tô acertando uma Como é chamado O Irmão de Kenai Do filme Irmão Urso Puts Eu amava esse filme Dael Denari Eu acho que é Denari Eu não sei nem falar o resto Denari Ih, eu acho que o Igor realmente sabe sobre Disney E eu não Vamos ver se é ouvido Não tem mais Como se chama o Cavalo da Meirida Gente, mas também só aparece coisa de cavalo pra mim Ah, mas eu sei esse Andi Angus Anusha Amish Eu acho que é Angus Angus Para a glória de... Ó, pra mim Quais são os nomes das seis irmãs da Ariel? Vish Maria Falsa Não sou, não Eu não sei Ah, eu acho que eu sei Ó, Anitta Aruna Ariel Eu só lembro o nome de uma, eu acho Porque é por causa do musical Vocês estão vendo aí São muitas Eu acho que eu sei qual é Ah, eu vou chutar Na terceira Terceira? É a primeira Eu sabia que era a primeira Porque eu lembro que ela tinha uma irmã chamada Aquata E eu guardei isso Vamos lá Como são chamadas as três moiras da animação de Hércules? Meu anjo Não faço ideia Pera Como se chama os três gêmeos sobrinhos do Donald Trump Ah, gente O Guinho, Zezinho e o Luizinho Ah, acertou Acertou Tinha uma opção que era Iguinho Iguinho Como são chamados os ajudantes atrapalhados de Hades Gente Superem Hércules Superem Não faço ideia Pânico e agonia Pesadelo e desespero Pink e cérebro Eu acho que é essa Osso e calcanhar Eu tô Mas é fácil Sem dúvida entre pesadelo e desespero Não Pânico e agonia Tava na cara, gente Ai, soco A nova onda do imperador Como se chama os três filhos de? Não tem um nome Não tem nome Paca É o Paca Ah É Paca, não é? O nome do pai é Paca, eu acho Mas tá Ellen, Victor e John Kesha Kasha Kasha Kasha, gente, louca Sid, Karik Top Iep, tipo Eu acho que é esse Iep, tipo, chaca Chaca Acertou Falei errado Mas acertei Acertou Meu, é só os Difícil dar tudo pra mim Vai Como são chamados os trigêmeos irmãos de Merida Eu sei Sério? É Harry, Henry e Ronald Harris, Hilbert e Hamish Hannes, Huang e Hansa Herrick e Hilbert e Hank Ai Errou Era a segunda Drunko Ah, essa parece ser difícil Qual foi a primeira princesa da Disney do ano de 1934? Eu acho que foi a Branca de Neve Tava na tua cara E todo mundo sabe o que foi a Branca de Neve Qual era? Não foi Foi a Persephone A Persephone do... De... Nossa Tava na cara Porque a Persephone tá na própria imagem do negócio Tá amarrado Só vez Olha isso Meu Deus Tá amarrado Xernaboga é um demônio que desperta cada ano no dia 31 de outubro Falso... O nome do seu Jesus é falso Não é, é verdadeiro Tá amarrado Eu não sei nem quem é Xernaboga Não, tá amarrado Não, aprendi Não fique triste por ter perdido Certos detalhes estavam realmente difíceis de saber Também é difícil pra caramba Ou seja Eu acho que eu ganhei Eu acho que é Xernaboga ali Entendeu, então? Muito obrigada por esse vídeo, Igor Deu tudo certo A gente conseguiu gravar Então curtam muito Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos Siga o Igor também nas redes sociais Se tem algum recadinho pra dar pros seus queridos, amados Pessoas que te gostam Não consigo falar Passa lá no canal que tem vídeo com a Bianca Se vocês quiserem saber mais a profissão dela E um outro vídeo Mais na zoeira mesmo, entendeu? É, se tu quiser assistir Não precisa Só deixa o like Deixa o likeão Claro, que é bom A gente te liga, tá bebê? Beijinho, tchau E aí, pessoinhas Vocês já assistiram o meu último vídeo? Não? Ainda não? Então corre pra assistir, tá? Aqui, é só clicar aqui Não se esqueçam de se inscrever Curtir e compartilhar com todos os seus amigos, beleza? E taca-lhe pau nesse carrinho Tchururu 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 Tchururu